O São Paulo e o Ceá, especialmente, acho que é um filme muito, muito atemporal, né, ele é um filme que se passa na década, no final da década de 50, ele fala sobre a industrialização de São Paulo e é um filme que fala muito sobre a metrópole hoje, porque a São Paulo, como ela é hoje, né, na nossa cidade, na nossa grande metrópole, ela se explica muito pelos acontecimentos lá do passado, certo? Especificamente sobre essa fase da industrialização. E aí a gente tem ali um personagem que é o Carlos, que é totalmente, digamos, engolido por esse sistema, né, é uma pessoa que, é um filme essencialista nesse sentido, assim, né, que é um cara que, ele não tem outra saída na vida, né, ele é engolido por uma engrenagem que funciona, na revelia dele e que pra sobreviver ele tem que fazer parte daquela engrenagem. Apesar dele falar de uma coisa muito, né, ele se passa em São Paulo naquela época, ele também fala de um tema universal, humano, que é isso, é o homem ser absorvido por uma, por um sistema que ele não, enfim, que ele gostaria de escapar e não consegue.